com Ele, como os puritanos costumavam dizer, e Ele se torna Seu pela graça. Então, que o Senhor possa fazer este versículo uma porta para o paraíso, para alguns, e um poder sustentador para todos. Eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação, para todo aquele que crê. Primeiro para o judeu e também para o grego. Senhor, eu peço pela Tua ajuda agora, para que não seja eu que venha falar, mas Cristo que vive em mim, falando em Seu nome eu oro. Amém. Na última semana, eu foquei nas palavras, eu não me envergonho do Evangelho. Foi uma frase adequada antes de irmos para as ruas. Uma frase adequada. Uma das razões é esta, e foi um dos meus pontos na última semana. Existe uma diferença entre ser envergonhado por causa do Evangelho e sentir vergonha do Evangelho. Agora, foi meu ponto principal na última semana. Se você é um cristão fiel, você será envergonhado por causa do Evangelho. Ou seja, as pessoas irão vir e se levantarão contra você para te envergonhar. Algumas vezes, com coisas simples, como um olhar de desdém, ou dizendo, ah, você é um daqueles, ou algo mais sério, que vai pôr em risco o seu emprego, ou até talvez haja violência, dependendo da sua situação. Mas irá acontecer. Você será envergonhado por causa do Evangelho. Mas isso não quer dizer que você deve ter vergonha. Tem uma verdade profunda aqui, que ser envergonhado por alguém, ou sentir vergonha, são coisas um tanto diferentes. E nós temos que diferenciá-las. Como isso acontece? Como você os distingue? Para quando isso acontecer com você, e é vergonha, não se apoderar de você, e você se sentir envergonhado por isso. Como isso acontece? Nós comparamos Paulo e Jesus, e as suas estratégias para escapar, de se sentirem envergonhados. E o versículo-chave foi Hebreus 12, 2. Pelo gozo que lhe estava proposto, Jesus suportou a cruz, desprezando a vergonha. Então, a vergonha que veio sobre Jesus foi tão feia e pejorativa quanto possível. Nada pode ser pior do que a vergonha que veio sobre Jesus. E ele foi tentado, no Jet Sêmani, por exemplo, e em outros lugares, de jogar a toalha e desistir. Eu não preciso dessa dor, não foi a minha culpa que trouxe tudo isso sobre mim. Então, agora eu vou chamar 12 legiões de anjos para queimar todas essas pessoas, como eu faria com aqueles garotos que estavam caçoando dele. E ele não fez isso. Por que não fez? Como ele manteve o amor por aqueles que zombavam dele? E a resposta foi pelo gozo que lhe foi proposto. Então, Jesus, olhando para toda a vergonha que estavam jogando sobre ele, totalmente não merecida, ele olhou sobre a obra da cruz, a obra da ressurreição, a salvação de inúmeras pessoas, a sua exaltação sob a mão do Pai, o seu reino sobre o mundo, ele voltando novamente em glória, novos céus e nova terra, todos nós ao redor dele em oração, e ele diz, por esse gozo eu suportarei qualquer coisa. Agora, eu disse na última semana que foi dessa maneira que o verso 16 de Romanos significa para nós, para lidar com a vergonha que vem contra nós. Aqui está como Paulo coloca, eu não me envergonha do Evangelho, porque é o Evangelho, o poder de Deus para a salvação. Este Evangelho será vitorioso em nos conduzir para o mesmo lugar que Jesus estava olhando, na salvação. E é assim que você triunfa sobre a vergonha. E eu roguei a vocês na semana passada para não fazer de outra maneira, ou seja, não ajustar o Evangelho para que ele não te traga nenhuma vergonha. E é possível fazer isso. Você pode distorcer o Evangelho para que ninguém se ofenda. Você pode pegar 1 Coríntios 1,18 e tirar do contexto da Bíblia. A palavra da cruz é loucura para aqueles que estão perecendo, mas para aqueles que estão sendo salvos é o poder de Deus. É assim que a Bíblia diz que sempre será, haverá divisão. Você fala sobre Jesus Cristo e proclama a sua obra de salvação através da morte e da ressurreição e as ovelhas e os bodes serão divididos entre crentes e incrédulos, entre aqueles que irão te envergonhar e aqueles que não. Se você ficar ofendido pela vergonha e não quiser essa vergonha, você pode ir para casa e fazer a sua lição e descobrir maneiras de dizer, sem que ofenda a ninguém. E eu digo que nos anos 90, é diferente dos anos 60. Nos anos 60, alguém diria, você está errado, e você é um tolo por estar errado, por crer no Evangelho. Nos anos 90, dificilmente alguém dirá, você está errado. Eles dirão, você é arrogante por dizer que eu estou errado. Esses são os anos 90. Você tem a sua, eu tenho a minha. Qualquer pessoa que pense que a sua é correta e dos outros é errada é um arrogante. É assim, nessa categoria que você será envergonhado. Hoje em dia, você não será envergonhado como uma pessoa inteligente que está enganada. Isto é estar perto demais da verdade. Dessas formas, você pode descobrir que você está errado às vezes, e ninguém pode estar errado hoje em dia. Temos novos parâmetros. Orgulho e tolerância. São os novos parâmetros. Ou você é tolerante, a minha opinião, e você acha que é tão boa quanto a sua, ou você é um arrogante. Não existe vencedor aqui para a verdade. A verdade acabou. É uma categoria que não se encaixa mais. É um novo jogo. Então, se você quiser ser fiel ao evangelho hoje em dia, que diz que só ele é o poder de Deus para a salvação, se prepare para ser chamado de arrogante. E se você não suportar isso, você irá para casa e nunca mais falará. Porque você sabe que ser arrogante é errado. E você está fazendo as pessoas pensarem que falar do evangelho é arrogante. Então, você está enganando as pessoas e deve se calar. Isso é o diabo falando. Esses são os anos 90. Sempre haverá vergonha. E isso muda. E a maneira que muda é em cada geração. Os anos 90 passarão. Você não pode conseguir uma vida aos anos 90. pós-modernismo que não tem nenhum conceito da verdade. Não pode sobreviver. É uma vida rasa, bem curta, porque ninguém entra na frente de um caminhão. Caminhões são reais. Existe verdade no mundo. Acreditem. E todo mundo sabe disso. E todo mundo sabe disso. Somente acadêmicos que não têm que ensinar no meio de estradas que não acreditam na verdade. E não vai demorar. Os estudantes que tentarem vivenciar isso irão falhar miseravelmente. Então, em muito pouco tempo, estes velhos... Eu estou tentando nomeá-los de uma maneira que eu não deveria. Então, eu não vou. Essas pessoas passarão. E as novas formas de te envergonhar irão surgir. E você precisará ter seus pés no chão para toda a nova geração. Da vergonha que virá sobre você. E é isso que falaremos hoje. Falaremos sobre as palavras. Pois é o poder de Deus para a salvação.